Neste sábado no norte do Belize, a polícia instalou um posto de controle em frente à Igreja Adventista. A igreja fica bem à beira da estrada mais movimentada da cidade. Um grupo de membros da igreja planeja algo especial para tocar a comunidade, e esse lugar desempenha um papel importante. Não é uma cidade grande, mas é aqui que a maioria dos carros e pedestres passam. É por essa razão que a polícia instala seu ponto de controle aqui. Eles verificam os cintos de segurança, registros e mais algumas coisas em relação à segurança do motorista. Mas esse não é qualquer ponto de controle. Os membros da igreja o veem como uma oportunidade de compartilhar o amor de Jesus. Enquanto a polícia para os carros, os membros da igreja distribuem revistas e livros cristãos. Jovens e idosos participam nessa atividade. Os motoristas ficam agradavelmente surpreendidos ao receber um presente inesperado. Os motoristas também podem parar e desfrutar de um concerto gratuito oferecido pelos desbravadores da igreja. Muitos apreciam esse evento único. O grupo adventista ao lado dos desbravadores é chamado de Manos del Rei, ou Mãos do Rei. Manos del Rei começou sua obra no Belize. Eles constroem igrejas, organizam eventos para as comunidades e fazem o que for preciso para compartilhar o amor de Jesus. Ronaldo, Jeremiah e Rodolfo são primos. Eles gostam de fazer parte de Manos del Rei. Durante a semana, eles gostam de nadar, jogar futebol e participar de outros eventos como estes. Esses meninos se divertem distribuindo revistas aos motoristas. Não importa se é um carro pequeno ou um enorme caminhão, Ronaldo está ansioso em garantir que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Mesmo que algumas pessoas se recusem a pegar as revistas, Ronaldo não fica desanimado. Ele continua trabalhando com entusiasmo. E ele faz questão que os policiais também tenham revistas para levar para casa. Este é apenas um dos muitos eventos do grupo. Todos ficam envolvidos na tarefa de atingir os corações do povo do Belize. O resultado de eventos como estes é que muitas pessoas conhecem Jesus e frequentam a igreja local. Depois de ouvir a mensagem, um membro da igreja vai visitar a pessoa na sua casa e estudar a Bíblia com ela. As igrejas aqui ficam tão cheias que novas igrejas são necessárias em todo o Belize. É onde Manos del Rei volta em cena. Eles ajudam a construir uma nova igreja e trabalham incansavelmente para atender a demanda de pedidos de construção. Logo que o edifício fica terminado, a próxima construção começa. Os membros da igreja em todo o Belize estão sempre à procura de oportunidades de compartilhar o amor de Deus. Por favor, ore pelos membros no Belize. Ore para que eles possam continuar tocando os corações em suas comunidades e compartilhando o amor de Jesus. E obrigado por apoiar a missão. Beleza. 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 Obrigado.